Olá, salve, salve! O primeiro single do álbum Olho Vivo, segundo disco solo do cantor, compositor e produtor André Paz, está disponível nas plataformas musicais e redes sociais do artista e da gravadora Escapula Records desde o dia 19 de março. Mas o André, antes disso, começou a trabalhar em suas redes outros aspectos que envolvem o lançamento de um trabalho artístico, trazendo influências, conceitos e outras partes do processo de composição e produção do disco que será lançado em breve. Na verdade, eu estou com a parte que a gente chama de disco, ela já está pronta. O que eu estou ainda finalizando é o que eu costumo chamar de embalagem, de como é que eu vou entregar esse disco para as pessoas ouvirem, conhecerem o trabalho, conhecerem as novas músicas. Na verdade, cada single vai vir acompanhado de um vídeo e depois que o álbum inteiro for lançado, a ideia é pegar um, depois de um tempo, assim, compilar um material e lançar como se fosse um... O pessoal tem chamado isso de álbum visual, né? Que vai mostrar essa narrativa toda, assim, que a gente está construindo. Eu queria aproveitar também para falar um pouco sobre o processo de lançar uma coisa hoje em dia, né? Que está tudo pré-save, divulgação. Muito difícil de fazer as pessoas hoje prestarem atenção no que você está fazendo, de tanto lançamento que tem. Mas, enquanto isso, também eu estou fazendo uma campanha de divulgação do material, assim, nas minhas redes sociais, que traz um pouco, assim, eu acho, do processo, né? Do disco, obviamente, mas também eu acho que eu tento trazer um pouco de informação no sentido de que, como eu acho que tem muita gente lançando muita coisa o tempo inteiro, eu me sinto um pouco, às vezes, sufocado de tanta coisa. Então, eu acho que eu tento trazer um pouco de informação para as pessoas, assim, e tentar entender um pouco esse processo de quem está produzindo música, de quem está produzindo vídeos, etc e tal, assim, para quem produz conteúdo. Eu queria pedir para vocês me seguirem no Spotify, se vocês ainda não seguem. Desde que eu terminei o meu primeiro disco, eu já não me vejo mais, assim, como músico, e eu gosto de tocar as minhas músicas, porque, por exemplo, eu não consigo mais separar muito o meu trabalho da linguagem audiovisual. O fato de também trabalhar com áudio, né, e produzir outros artistas, e aprender a se gravar e tudo mais, meio que foi tudo convergindo, assim, para essa coisa de não me ver só como músico, né, mas de tentar atacar nesses dois campos, assim. Eu não consigo mais ver isso separado, por exemplo.